Mostrou, eu não vi! Aqui, a torcida, a torcida, pera, deixa eu ver todo mundo. Ó, o DK, quem mais? Aqui o pai do King Boludo, o Black aqui, a Ingrid, quem mais, mano? Cadê todo mundo? Acho que é a mãe de um do PHzinho ou do Kitz, não sei. Ó o Conte aqui, rapaziada, ó o Conte aqui! Caralho, é o Zome do Dinheiro, porra, é o Zome do Dinheiro, caralho!